Música Doutor Zé Reinaldo, a pergunta é a seguinte, você acha que o futuro governador então recebe o Maranhão a partir do zero ou de menos alguma coisa? Olha, quando eu recebi o governo em 2002, nós não tínhamos ensino médio em 159 municípios. Quantos? 159, 217, não tinha ensino médio. Não tinha ensino médio em nenhum povoado. O Maranhão era um estado de calamidade na área da educação. Ninguém sabia porque o sistema, ele se fundamentava na mídia e num poderoso sistema de comunicação. Então isso não era repassado para a população. Mas o estado estava quebrado. Nós arrecadávamos 62 milhões por mês de ICMS, pagávamos 50 de dívida todo mês. E o Maranhão não tinha projeto nenhum. A afetosa dominava, a agricultura familiar tinha se acabado. Um milhão de maranhenses tinham saído, migrado para procurar emprego. Era um maranhão, uma dificuldade imensa naquele momento. O governo do estado estava acostumado a fazer qualquer coisa se tivesse recursos federais. Não procurava desenvolver uma economia aqui dentro para poder. E eu tive que fazer tudo isso, porque quando houve o rompimento com a família Sarney, eu fui bloqueado pelo governo federal. O Sarney não deixava. Para que eu consegui o empréstimo do PRODIN, do Banco Mundial, um empréstimo pequeno, 40 milhões de dólares, 30 do banco, 10 mil, 10 nossos do estado, para combate à pobreza, eu só consegui, embora aprovado no primeiro ano do meu governo, projeto com o Banco Mundial, eu só consegui tirar do Senado no último ano, numa briga doida. Então era um estado bloqueado. O próprio presidente, Lula, me chamou para fazer as pazes com o Sarney. Eu disse, olha, a minha briga não é com ele. O problema é a Rosiana, que quer mandar no governo. É o problema que eu não posso lhe explicar agora, mas é o problema da minha sucessão, que ocasionou a briga toda. E que o Sarney, ele se omitiu, porque a ideia era dele, não era minha. E ele foi dizer para a Rosiana que era minha e não era dele. E aí houve a grande confusão que saiu e o rompimento. O próprio Lula veio me pedir para fazer as pazes. Dizendo, olha, o Sarney está velhinho, Zernal, tu ajuda o Sarney, faz as pazes. Eu digo, presidente, não adianta fazer as pazes do Sarney, quem manda é a Rosiana. O Sarney faz o que a Rosiana quer. Eu nunca briguei com o Sarney. A Rosiana é que brigou comigo e começou a bater, bater, bater. Então, as condições do Estado, daí para frente, então, quando eu neguei ao Lula, eu podia ter sido muito esperto, pedia tudo para o Lula. Eu quero a refinaria, quero o Siderúrgica, quero não sei o quê, quero a Boita no Maranhão, quero... Mas não pedi nada, porque eu sabia que aquilo ali não tinha solução. Essa refinaria saiu? Essa refinaria, no futuro, daqui a muitos anos... Ou era só, sim, há muitos anos. Poderá sair e deverá sair. Porque eu mesmo fiz um estudo, levei ao Lula, através do Zé de Seu, do Sarney, foi antes, foi logo no começo, mostrando que o Maranhão hoje, ele está importando muito petróleo, não para o Maranhão, muito combustível. Não diretamente para o Maranhão, mas para atender os Estados vizinhos, por causa da facilidade da Ferrovia Norte-Sul e dos sistemas que existem aqui. E isso, naturalmente, pressupõe que uma refinaria colocada aqui, o petróleo, ao invés de ser importado, seria produzido aqui, o combustível refinado e entregue para os Estados. O mercado já existia. Nós mostramos isso. De forma que é uma coisa natural. Essa refinaria, ela veio primeiro com o Jackson, na verdade. Ela vai ser explorada agora politicamente, você não acha? Eu acho, porque... Mas já está tão desmoralizado esse negócio, envolto num mistério, numa bandalheira tão grande. Gastaram um bilhão e meio naquele negócio lá. Então, é um outro problema, não vou meter nisso, mas eu acho que a refinaria, no futuro, quando o Brasil se reorganizar, ela terá que ser feita. Mas o problema é que foi feito um factóide político para a Rosiana ganhar a eleição. E aí desmoralizou a ideia toda. Vamos voltar àquele ponto. O senhor recebeu um Estado arrasado? Recebeu um Estado arrasado. Deu uma levantada, o senhor acha que é arrasado de novo? Eu acho que está arrasado de novo, porque a Rosiana... Eu não pedi um tostão de empréstimo, a não ser esse do Banco Mundial, de 40 milhões de dólares. O Jackson também não pediu, não precisava. O Maranhão estava em um Estado equilibrado, tem superávit. Quando eu saí, eu tenho um relatório do Tesouro Nacional elogiando a gestão financeira. Deixamos dinheiro em caixa, não deixamos dívida para o Jackson. Deixamos 370 milhões de reais no caixa para ele. E hoje o Maranhão está envolto em empréstimos de toda a ordem. Renegociaram a dívida toda externa por 600 e tantos milhões de dólares que pegaram com os bancos internacionais. E internamente foram mais de 10 bilhões de reais com o BNDES. De forma que o Maranhão hoje é um Estado que voltou a ficar endividado. A dívida já estava se exaurindo ao longo dos anos e voltou a ficar endividado. E agora tem um escândalo tremendo, que é esse Fundema, que está pegando o dinheiro de empréstimo para fazer estrada, que só pode ser feito para estrada e pelo governo estadual, e querendo criar um fundo para financiar eleições. Então, eu não tenho dúvida que o Maranhão financeiramente estará em frangalho. Tem uma arrecadação razoável, isso não foi mexido. A arrecadação continua a crescer. Eu já deixei em mais de quase 280 milhões por mês. E o Estado continuou a ter uma boa gestão na arrecadação. Mas as dívidas e tudo o que tem que fazer, Américo, o Maranhão hoje é o último em tudo. É o último em tudo. Então, eu pergunto o seguinte, o senhor tem um quadro de dívidas nessa proporção. O senhor mesmo disse que o doutor Flávio Dino, se eleito, teria que imediatamente mostrar a ação. Como governador que o senhor foi, que pegou esse Estado zerado, mas sem essa obrigação de ação imediata, diferente da dele, qual seria o conselho que o senhor daria para o futuro governador? Alguns planos de ação imediatos. Que deveriam ser feitos na campanha e não depois. Tem que ser feito no primeiro ano, a partir do primeiro ano de governo dele. Sim. Seria, por exemplo, gestão na saúde. A saúde, a maneira como a Rosana está fazendo, é uma loucura que não tem tamanho. Botar hospitais, inaugurar hospitais que no outro dia estão fechados, porque não é isso, saúde não é isso. O que tem que ser feito é reforçar o saúde da família, fazer um saúde da família, que os médicos estejam presentes realmente. Isso é contra a importação de médicos? Não, eu sou contra a importação de médicos que não estejam capacitados. Mas a importação de médicos, não. Você acha um bom programa? Eu acho que é um programa bom, mas devia ser feito revalida com todos eles. Isso não é lei. Não tem que ser feito com todos os médicos que se formam fora. Por que esse quadro, só porque vem servir o interior do Brasil, ele não tem o revalida? O que nós estamos trazendo para cá? É gente competente? Se for gente competente, quem não faz o revalida? Então, esse é o único sinal que eu acho. A presença do médico é fundamental. É muito importante. Agora, tem que ser bem usado. Tem que ser o saúde da família, para o médico conhecer as pessoas, as famílias, as doenças. E na hora que ele encaminhar alguém para ser atendido no próprio município, no local apropriado, que tenha as condições de resolutividade para atender aquela pessoa, essa pessoa já sai agendada. E quando tiver que ser transferida para um centro maior, se for de uma complexidade maior, também saia agendado. Saia com o médico, saia com tudo. E fazer prontos-socorros e hospitais regionais para evitar o inchaço de São Luís. Não tem porquê... Mas esses hospitais não estão sendo feitos? Mas os hospitais, eles não vão resolver nada, porque não tem um sistema. E são muito grandes para cidades muito pequenas. Nós temos que fazer um sistema de saúde. É por isso que o Conselho Estadual de Saúde foi contra. Eu não sei se você sabia, Américo, mas o Conselho Estadual de Saúde foi contra esse programa. Exatamente pelo que eu estou dizendo. Foram feitos hospitais gigantescos. O prefeito não tem condições... Manter o hospital mais caro do que é construído. Mais caro do que é construído. Ele não tem condições de manter. E não tem gente para atender. Os hospitais... Aquilo ali tem que ser feito de maneira diferente. Você acha que faltou planejamento? Eu acho que ali foi um... Ou foi um jogo eleitoral. Um jogo eleitoral. Uma coisa para contratar obra, para mostrar serviço, para dar mídia. Mas o Maranhão não melhorou a saúde. Tanto que a saúde dos hospitais de São Luís estão destruídas, porque o Socorrões não aguenta a demanda. Eles estão projetados para a demanda de São Luís, não para a demanda do Maranhão. Então, aí... O pronto-socorro. O hospital de emergência, que foi feito pelo Jacos em Presidente Dutra, está caindo pelas tabelas. Está quase fechado. Então, essas coisas não podem ser assim. O plano do Jacos de Saúde era muito bom. Fazer os hospitais de emergência em Pinheiro, em Imperatriz, em Presidente Dutra, que foi o que ele fez, em Caxias. E regionalmente, para que as pessoas fossem deslocadas e atendidas, agendadas, tudo direitinho. Isso aí tem que entrar informática, tem que entrar pessoas preparadas, tem que ter um sistema. Se tiver o sistema, as pessoas são atendidas. Não é como hoje, que a pessoa sai sem saber para onde vai, faz uma fila, entra numa fila, aí pega uma consulta daqui a não sei quanto tempo, aí se precisa de exame é mais outro tempo, e aí bota num caminhão, bota numa ambulância, vem para São Luís, sem agendamento, sem nada. Isso é uma loucura, rapaz. O senhor acha que... Então, esse é um dos pontos que o Flávio precisa entrar. Outro, só 17% das caras do Maranhão tem banheiro. Então, não pode ter saúde. O senhor acha, então, que esse plano de saúde, a televisão, eu vi já numa televisão, dizendo que o Maranhão tem o melhor plano de saúde do Brasil. O senhor acha que essa afirmação é mentirosa, já responde no próximo bloco.